Se você é como eu, você deve ser um grudinho, porque eu gosto sempre de estar junto com a minha família, com a Vanessa, com o Eric, tudo que eu posso eu gosto de estar tudo junto. Existem pessoas que gostam bastante disso e tem outras que nem tanto, né? A Vanessa, ela prefere às vezes ficar um pouco mais sozinha do que eu sempre grudado em cima e isso acaba às vezes inclusive estressando. Mas cada pessoa tem a sua característica, a gente já vai fazer 10 anos de casado e a gente acaba se ajustando. Mas eu gostaria de dar uma sugestão pra você, papai, homem, educador, pai e educador, do que você pode fazer também pra ajudar sua esposa nessa outra dica que eu estou dando hoje. O que que significa? Às vezes a gente tem um, dois, três filhos e a nossa esposa tá em casa enquanto a gente tá trabalhando. Estar em casa é um serviço extremamente pesado. Imagine que ela tem a rotina da casa, ela tem a rotina de educar e ela tem a rotina de cuidar de tudo. Muitas vezes é a mãe que fica ali supervisionando, ela que faz a comida, ela que compra a comida. Ela tem uma função muito importante e nós, homens, não damos o devido apoio. A gente não ajuda e é muito importante que a gente comece a ajudar. Eu li um livro, que eu não lembro qual, mas eu li algo que ele falava o seguinte. Tente, de vez em quando, deixar sua esposa livre. Então a minha sugestão e a minha dica hoje, nesse vídeo, é que você pegue uma vez por semana os seus filhos e vai dar uma volta. Você e seus filhos, deixa a esposa, às vezes, um tempo tranquila, lendo, descansando, sem que a gente tenha toda aquela bagunça. E as crianças em cima, e eu vejo aqui por casa, o Eric, ele sempre está em cima da Vanessa. A gente precisa dar, às vezes, esse descanso. O que eu recomendo? Eu acho que uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no máximo, ela precisa ter um tempo. Às vezes, tomar um café com as amigas, dar uma volta com a mãe, com a irmã, eu não sei. É importante a gente ter esse tempo. Confesso para vocês que, para mim, é um pouco diferente, muito difícil, porque eu gosto de sempre de dar tudo junto. Mas eu percebo que é importante, a maioria das mulheres precisa desse tempo, de descanso. Não que ela queira se livrar do marido ou dos filhos, mas ela precisa estar um pouco mais relaxada, menos estressada, menos corrida, menos com preocupação. Então, tente colocar na agenda de vocês, no planejamento, no cronograma, o momento para a mãe ter o seu tempo livre. Às vezes, meio período durante a semana, meio período durante o sábado, onde o pai sai com as crianças para dar uma volta, onde ele vai num parquinho, onde ele vai andar de bicicleta. Nada precisa investir dinheiro para fazer isso. Você pode, sim, fazer isso sem dinheiro e fazer com o que você tem, mas deixando a mãe ali um pouco mais descansada. É muito importante isso. Eu vejo muitas vezes, eu estive conversando outro dia com outra mãe, e ela falava, Emerson, meu marido não me ajuda. É muito difícil. Como ela vai conseguir manter uma rotina? Então, maridos, papais, homens, assumam suas responsabilidades. Deem um tempo, às vezes, para sua esposa ir tomar um café com as amigas, dar uma volta, dar uma caminhada. É a minha sugestão, e eu espero que você pense sobre esse assunto. Se você não viu a nossa primeira dica, eu estou deixando aqui a nossa primeira dica. Olhe ela com carinho e reflita como você pode ajudar. Se você não viu ainda, ou você não é inscrito em nosso canal, eu vou deixar aqui desse lado um botão onde você pode clicar e se inscrever. É muito importante. Se inscreva no nosso canal, receba as atualizações, curta, compartilha com seus amigos, porque é isso que faz com que a educação domiciliar cresça e cresça de forma estruturada. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho